A família do jovem que morreu eletrocutado quando brincava em uma praça vai ser idenizada. A decisão é do Tribunal de Justiça do DF. Vitor Gomes, boa tarde pra você. Oi, Móveli. Boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. A turma de recurso aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou solidariamente, ao mesmo tempo, o governo do Distrito Federal e a SEB por conta da morte de um jovem que morreu porque tomou um choque em uma quadra poliesportiva em Taguatinga. O acidente aconteceu em 2019. A família já havia vencido em primeira instância e agora também a decisão unânime por parte dos juízes aqui a respeito da indenização no valor de R$ 90 mil. De acordo com o processo, o jovem estava jogando futebol, quando fez um gol, foi comemorar, pulou a grade e acabou recebendo um choque elétrico ali na grade. De acordo com a família, o jovem cursava ali eletromecânica e sonhava em ser inserido, começar a profissão no mercado de trabalho. Portanto, a indenização aí no valor de R$ 90 mil. Volto contigo, Mobili. Obrigado pelas informações, Vitor Gomes.